Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O Procon alerta que clientes de serviços de TV por assinatura e telefonia devem ficar atentos com as faturas do mês de janeiro para saber se não houve cobrança abusiva. O alerta é em função do aumento do ICMS, que entrou em vigor em 2016, já rendendo penalizações para postos de combustíveis que promoveram repasse exagerado. O Procon garante agilidade no atendimento e agora também disponibiliza um aplicativo para os usuários de tablets e smartphones, que está disponível nas principais lojas de aplicativos. Através do sistema, é possível fazer uma denúncia de qualquer lugar preenchendo um formulário. Além disso, o consumidor pode acessar uma lista completa com as perguntas mais frequentes feitas ao Procon. e aí E aí